Uma provocação final e infelizmente terá que ser rapidíssima que nós temos dois minutos. Mas só para o torcedor do esporte do Recife ficar bravo comigo. O presidente do CND à época da discussão do Campeonato Brasileiro de 87 era o professor Manuel Tubino. Quem é o campeão brasileiro de 87? É o esporte ou é o Flamengo? Flamengo. É o Flamengo. Foi indecidido em reunião do CND, que ainda era recursal, era o último grau. O Superior Tribunal do CBF, na época em questões políticas, resolveu, depois de ser fundado o Clube dos Treze, resolveu não reconhecer, foi uma forma de criar um jogo. E o Clube dos Treze decidiu antes do Flamengo ser campeão, não disputar. E ganhou o esporte, o estorneio da CBF, que foi muito bom ter ganho, mas não tem nada a ver. E como o Flamengo se recusou a jogar, a CBF reconheceu, foi para o CND, e o CND, por unanimidade, o relator foi o Álvaro Melo Filho, por unanimidade, votou pelo Flamengo ser campeão. Álvaro Melo Filho, que é nordestino. É nordestino. E o professor Manuel Gomes Tubino, que é? Vascaíno. Vascaíno. E ponte preta, viu? E ponte pretando. Por causa da faixa. É, é, é. Não é isso? O campeão brasileiro de 87 é o esporte ou o Flamengo? Flamengo. É o Flamengo. É o Flamengo, Flamengo, Flamengo. O professor Manuel Tubino foi também presidente do Conselho Nacional dos Desportos, certamente dos mais profículos presidentes do Conselho Nacional dos Desportos, abrindo um caminho para a modernização da nossa legislação esportiva. E o CND, por unanimidade, e o CND, por unanimidade, e o CND, por unanimidade, o relator foi o Álvaro Melo Filho, por unanimidade, e votou pelo Flamengo ser campeão.